Fala aí minha rapaziada, tô passando aqui pra mandar um abraço especial pra esse cara que vem fazendo a diferença no mercado digital E eu agradeço muito a ele por trazer novidades, projetos novos como o meu e como outras bandas que estão começando Ele dá moral a essa rapaziada, Fabio Tuídeo, muito obrigado a todos os inscritos do seu canal aí, aquele abraço, tamo junto, é só um pagode! Quanto brilho em seu canal, entrei o meu! Pode fazer de mim, já tem mais nada, transbordar o meu coração Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar, mas eu não consegui, em mim eu vou Quantas quejas, quantas quejas de vocês, o quê? O quê? Porque vem em seu cobrinho, nosso amor Estamos juntos, misturados, quer ver, quer ser saudável Não estande mais a vez Vamos lá! É só um favor, é só um favor O meu, o meu, o meu O meu, o meu O meu, o meu Eu não lembro com você Silêncio, eu não lembro com você Pode fazer o que quiser Até me machucar Transporta no teu coração Desde o momento em que eu te vi Não pude acreditar Mas eu não consegui Vem me adorar Para esquecer Para esquecer de você Que coisa linda, que coisa linda Isso eu juro de misturado Meu poder Quero esquecer amado Para esquecer de você O que fez isso comigo Para esquecer de você Salvador, agora vai, vem você, vai Me leva até cima, me leva até cima Me leva até cima, me leva até cima Bota a mão pra cima e calma para as queixas Bota a mão para as queixas Bota a mão para as queixas O meu corpo balança, querem encontrar o seu amor O seu migdorado me leva com o cheiro O meu corpo balança, querem encontrar o teu amor O seu migdorado me leva com o cheiro O meu corpo balança, querem encontrar o seu amor O meu corpo balança, querem encontrar o seu amor O meu corpo balança, querem encontrar o seu amor O meu corpo balança, querem encontrar o seu amor O meu corpo balança, querem encontrar o seu amor Estamos juntos e misturados Querem o meu corpo, querem o seu namorado Não fale assim porque eu só choro Deixa eu ver se vocês conhecem essa canção Eu gravei em 2015 Coisa mais linda essa canção Vou cantar ela Canta assim, velho 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 Vai que com a energia em seu amor Eu tô por o meu, mas nós envolvimos Mas vou dizer, pra pegar a estreia E pra tomar aquele beijo Ai que bom, e a gente se perde O meu consenso aí, não sei lá Pode ser pra valer Ai que bom, e a gente se amava Ai que bom, e a gente se amava O seu canal de entretenimento Tá gravando não, tá gravando não Com a menina, a gente se dança, alucina Espoisando o cura beladinho Esse som brancado é fatal Já o peço dos dois Ai que bom, e a gente se amava Eu vou dizer, pra trazer, pra tomar aquele beijo Ai que bom, e a gente se perde O meu consenso aí, não sei lá Pode ser pra valer Ai que bom, e a gente se amava Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.